Olá gente, Estela por aqui para mais um videozinho, para conversar com vocês. Acabei de chegar aqui, ainda estou arrumando todos os meus ingredientes, estou arrumando, organizando o meu trabalho, o meu local de trabalho, onde deve ser o meu segundo lar. O meu primeiro lar é minha casa, depois eu venho para cá e é o meu segundo lar, onde a gente tem que estar feliz, onde a gente está. Tem que estar tudo organizado, como a gente gosta de estar. E eu já quero conversar com vocês rapidinho sobre confiança. Eu não tinha confiança quando eu comecei. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então a confiança a gente vai adquirindo, conforme vai passando o tempo, a gente vai adquirindo a confiança. E a confiança nada mais é do que ter segurança. Segurança no lanche que você vai fazer, segurança no atendimento que você vai fazer, segurança no trabalho onde você está, as pessoas ao teu redor, que você tem que passar a segurança. Se você não tem a segurança, se você é um chefe que não tem a segurança, como é que você vai passar a segurança para as pessoas que você vai mandar? Então segurança é muito forte. Você tem que ter essa segurança. Segurança, confiança, confiança e segurança. Tá bom, gente? Então esse é o meu recadinho de hoje. Tenha confiança em si mesmo e tenha segurança em tudo aquilo que você faz. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, dar seu like, comentar, fazer um comentário, algumas perguntas para mim. E também botar esse canal para mais pessoas verem, para nos ajudar e para ser mais pessoas possíveis, ajudar mais pessoas possíveis. Tá bom? Então hoje é um beijo para todos e até o próximo vídeo.